Olá, boa tarde a todos. É para mim uma honra estar aqui convosco hoje, depois da nossa seleção, a seleção da esperança, ter marcado a viagem para Portugal. Mas é desporto, o desporto a si mesmo, e o que é preciso é que haja muitos anos, que haja mais anos em que a nossa seleção vai ao Campeonato de Mundo, e ao Campeonato de São Paulo. Portanto, é uma honra estar aqui convosco, aquelas pessoas que são, que num dia destes, venham ouvir e colaborar com o nosso amigo Claudino, na sua apresentação, e neste momento de agricultura. Eu estive totalmente a ler este livro, e como vocês sabem, estamos aqui no segundo ramo para a apresentação do livro Não, oiça o teu avô, de José Claudino da Silva. Vocês já há pouco estiveram aqui no primeiro ramo, portanto já sabem muito bem o que é que trata a obra, mas eu, como já tinha isto escrito, já me tinha preparado, vou continuar a ler. É uma obra dedicada à sua neta, a menina dos seus olhos, e a sua grande fonte de inspiração. Sendo criado pela sua avó, José Claudino transporta esse amor da mesma forma que o recebeu, como se fosse uma passagem de testemunho entre gerações, uma homenagem profunda à mulher que o ensinou a ser homem. Os conselhos do autor, para a sua neta, são muito curiosamente desalinhados com aquilo que a maioria acha como normal. Além disso, o Claudino, quem o conhece, é um desalinhado, mas é muito alinhado. O próprio José Claudino sempre se mostrou um não alinhado, numa sociedade que reprimia, vestindo as jeans, que nessa altura usava e que não cortava o cabelo, como os outros rapazes da freguesia. Ora bem, e muito bem, estamos na altura do Billy Hyde, do Rocket Ball, etc. Esses movimentos fiéis que tanto deram ao mundo. O livro, não oiças o teu avô, é um autobiográfico nele. As histórias de uma vida bem vivida são relatadas na primeira pessoa, sem filtros, com a coragem e frontalidade que todos nós reconhecemos. José Claudino, é uma honra para o município ter, em primeiro lugar, a sua pessoa, a ensinar-nos aquilo que nos ensina, realizar aquilo que realiza e escrever e deixar para a posteridade os seus ensinamentos, as suas vivências, é uma honra muito sincera. E, por fim, caros e caras amigas, só me resta desejar-vos umas boas festas e ter esperança que o ano de 2023 seja mais solidário e mais próspero do que é aquilo que todos necessitamos. continuem com cuidado, porque o Covid-19 está a gripar e nós precisamos muito das pessoas. Nós precisamos que o país tenha pessoas como vocês e que estejam grandes para a cultura e para a prosperidade do nosso país. Obrigado a todos e bom Natal! O microfone, para o lado de cá. Não ouças o teu avô. Todos temos o sonho de nos perpetuarmos na memória futura, mas nem sempre assumimos essa vontade natural na medida em que cuidamos da nossa descendência e procuramos incutir-lhe alguns dos valores que consideramos fundamentais. O José Claudino da Silva escreveu um livro onde essa vontade vem disfarçada por um título que pode ser enganador. Por um lado, apela à sua descendente para que não o ouça como quem se prepara para falar sozinho, mas, pelo outro lado, elabora uma obra que mais parece uma passagem de testemunho, fazendo lembrar uma corrida de estafetas, onde é respeitada a velocidade de cada um, a estratégia de cada um, desde que consiga um resultado final, que no caso é a entrega contínua desse dão chamado memória. Que interessa a quem está a dar os primeiros passos da sua existência? Que o seu avô, vestido de jeans e t-shirt branca, como uma motorizada a imitar a Arley Davidson, se dê-lhe apaixonado pela rapariga da minissaia amarela, se nos tempos que correm, são mais simples os encontros que dão início aos relacionamentos amorosos. Porém, interessa ao avô, que ali vê o início, o ato fundador, a emoção do momento, a memória feliz da sua juventude. Porventura, verá ali também traços da beleza com que olha a sua neta e a motivação para lhe ofertar este ramo de memórias. A memória mais marcante que possuo do Claudino é de um rapaz decidido, carregando uns giradiscos portátil e alguns LPs debaixo do braço, quase certeza à caminha de mais um daqueles bailes de garagem ao uso dessa época. Eram tempos difíceis em que a música funcionava como o escape, a uma sociedade hierarquizada e injusta, com padrões de moralidade rígidos, escondendo os sinais que a contrariavam um pouco por todo o mundo ocidental. E Portugal travava uma guerra onde todos os Claudinos haveriam de ir combater com maior ou menor conhecimento, com mais ou menos consciência do que ela representava e exigia a cada um de nós. Não admira, pois, que também partilhássemos algumas das inquietações, uma ou outra opinião, por vezes encobertas e influenciadas por alguma religiosidade. De tudo isto, o livro nos dá conta, embora o autor nos convida a não o ouvir, mesmo pela entreposta pessoa que é a sua neta. Um dia encontrei o Claudino recém-chegado da guerra. Já o velho regime tinha caído e novas interrogações se colocavam aos jovens sobre a situação do país, os caminhos a seguir e a sociedade que desejávamos construir. Partilhámos alguns desses caminhos. Desses sonhos e talvez de algumas decepções, porque quisemos estar à altura desse tempo e ser agentes de mudança. A vida foi correndo ao sabor da distância e sempre tive a consciência de que os amigos não precisam de substituir ninguém, nem estar sempre presentes para influenciar, seja o que for. Sabemos que eles existem, andam por aí e a qualquer momento os podemos encontrar, mesmo que os intervalos por vezes sejam longos. Foi com alguma surpresa que um dia o encontrei e ele me disse que vivia num quarto em Pena Fiel e que estava a escrever um livro de poesia. Confesso que pensei o que este maluco anda a fazer da sua vida e duvidei até que li o dito livro e depois outro que tive o prazer de apresentar na Biblioteca Municipal de Pena Fiel. Agora, veio mais este pedido, mais ordem que pedido, para lhe eu escrever um prefácio, ironicamente acompanhado pela declaração, és a única pessoa que pode dizer mal de mim. Claro que ele sabe com quem lida e quase parece o conselho, não ouças o teu amor. E pouco se pode dizer sobre mais este trabalho, tão rico de vivência, tão repleto de informação, tão transparente nas suas revelações que me levaram a questionar se ele o queria mesmo publicar. Ultrapassada a dúvida, só me resta dizer que o li de um fogo, sem intervalo, no próprio dia em que me foi entregue. Li e como que ouvi o seu autor nas diferentes emoções, até nas suas contradições e quase lhe vi o brilho nos olhos sempre que invocava a menina que o há de ouvir, mesmo que não queira. Isto foi o prefácio que li para, que escrevi para o livro do Claudino. Mas isto quase que me corresponsabilizou também pelo livro, não é? E o livro tem aqui algumas coisas de estranho. Algumas devem-se a um trabalho ao qual o Claudino é alheio e que tem a ver com a questão tipográfica, a questão de impressão, algumas coisas que faltam e das quais ele não tem culpa porque quem anda nestas lides dos livros, já me aconteceu corrigir quatro livros a um autor e os livros aparecerem sempre com o outro texto que eu não corrigi e com os respectivos erros, apesar dos cuidados do autor. Portanto, isto é complicado. E tem também aqui uma outra coisa que é estranha, é que o livro não tem título. Ora, esta é a originalidade que o Claudino pretendia incluir. Ser ele como uma marca pessoal a inscrever aqui o respectivo título. Só que a natureza, a tal questão da lata de que ele falou ao intervalo, pregou-lhe uma partida. Como dizia há bocado, nós vamos jogar com o Brasil, não é? Há algum tempo, hoje dizemos, já não vamos. E o Claudino já não pode escrever aqui o título para cada um de uma forma personalizada. Mas o Claudino teve ainda um outro azar. É que voltou a confiar que quem já passou por tantas coisas como ele passou, haveria de resolver esse problema porque a carne dele era dura e rapidamente se ia recompor. De cada vez que me telefona ao longo deste tempo é para me dizer que continua a ter dores e não curou a tempo o braço para poder escrever. Portanto, mais uma partida que te aconteceu. Nós não somos perfeitos e ocorre-me dizer-te que algumas vezes ao pensar em ti e um pouco na minha geração me lembro daquele poema do Sebastião da Gama que é o poema A Mãe e de facto o autor descreve-nos descreve-nos um poema em que a única coisa de interessante que aconteceu no seu nascimento foi de facto a mãe dele. O sorriso. De resto não rebentaram foguetes não houve troboada não aconteceu nada de estranho nasceu como toda a gente nasceu como tu nasceste como eu nascido. Agora nascemos foi ainda com um outro problema é que tivemos que nos fazer todos à vida e fazermos a nós próprios ultrapassando sempre estas dificuldades. E há sempre marcas que ficam em nós que são as marcas da imperfeição. Portanto Zé Claudino tens aqui mais um problema para me resolver eu não sou um amigo perfeito também não o és não somos autores perfeitos e todos os dias estamos a compor as coisas que fazemos e que naturalmente também saem imperfeitas. Muito obrigado. telemóveis nem silêncio peço desculpa eu nem sabia que tinha telemóvel deixa-me só dizer uma coisa já agora poema na nossa idade também temos brancas e temos que resolver o problema à última da hora não é? passou calma branca que passou quando eu nasci não houve nada de novo senão eu portanto meu caro aconteceu contigo e comigo e contigo todas não é? tchau 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 Obrigado.